Olá, sejam bem-vindos ao Game Chinchila. Eu sou o Vinzão e hoje nós vamos falar sobre Escudo do Mestre. O Escudo do Mestre é uma ferramenta comumente utilizada em diversos RPGs e ela foi mais popularizada no D&D por dar uma certa segurança, uma zona de conforto para o mestre conduzir as regras e poder proteger algumas informações que ele quer manter em segredo dos seus jogadores. O Escudo do Mestre é uma ferramenta completamente opcional e ela não é necessária para você mestrar uma partida de D&D. Ainda assim, é uma ferramenta valiosíssima para os mestres que querem ter mais opções ao alcance da sua mão, além de proteger algumas informações e esconder algumas rolagens de dados, partes de masmorros que você não quer que seus jogadores saibam imediatamente. Eu trouxe aqui o meu Escudo do Mestre do D&D 5ª edição e eu vou mostrar para vocês como funciona o Escudo do Mestre. O Escudo do Mestre oficial, ele possui diversas tabelas, como vocês podem ver, que já são tabelas pré-estabelecidas de acordo com pesquisas de quais são as tabelas mais utilizadas pelos mestres, que eles precisam recorrer rapidamente. Para você não ter que ficar abrindo o livro do jogador ou o livro do mestre atrás dessas informações, elas já estão impressas no Escudo do Mestre para você ter um acesso rápido. Essas são tabelas extremamente úteis para você conduzir a sua partida e algumas delas, por exemplo, são condições, por exemplo, stand, dormindo, envenenado, outras são testes de concentração, tabelas de viagem, de dificuldade de desafios. Uma caralho de tabela! Eu considero esse Escudo do Mestre um Escudo do Mestre bem completo, ele já possui a maioria das tabelas que eu costumo utilizar e recorrer, mas ainda assim eu coloco algumas anotações que me ajudam bastante. Por exemplo, a tabela de clima, que é uma tabela que eu, Vinzão, gosto muito de utilizar e que não está aqui no Escudo do Mestre, porque vários outros mestres não consideram ela tão importante. A tabela de tesouros, que eu também acho importantíssima quando você quer rolar um tesouro de última hora para a sua equipe. A tabela de armadilhas, que também eu acho importante quando você quer colocar uma armadilha numa situação onde antes não tinha uma armadilha, mas você quer colocar ali para criar um desafio a mais na masmorra. Eu gosto de anotar sempre a percepção passiva dos meus jogadores também, desse modo eu não preciso ficar perguntando na mesa o tempo todo qual é a percepção passiva de cada personagem. E por fim, a tabela de desafios de monstros, que quando eu não tenho um monstro preparado na aventura e eu preciso improvisar, eu quero saber qual é o nível de dificuldade que eu posso colocar para os meus jogadores enfrentarem. Esse Escudo do Mestre é um Escudo do Mestre comprado. Isso quer dizer que você pode adquirir ele numa loja onde compra livros de RPG ou materiais de RPG em geral. Se você não sabe onde compra artigos de RPG, tem um outro vídeo que eu fiz, que foi o FAQ número 1, que menciona exatamente aonde você consegue encontrar na internet ou em lojas físicas mais perto da sua cidade. Com certeza você vai encontrar esse Escudo do Mestre para comprar. Se você não é um grande fã de ficar comprando coisas que já estão prontas, ou você prefere dar um toque pessoal, ou até mesmo porque você considera meio caro ter esse Escudo do Mestre, você pode criar o seu próprio Escudo do Mestre. Existem diversos tutoriais na internet que ensinam você a fazer Escudos do Mestre de madeira, de papelão e de outros materiais muito legais. Além disso, você consegue customizar as tabelas que você quiser colocar atrás do seu Escudo do Mestre. Por fim, uma das grandes utilidades do Escudo do Mestre é você poder conduzir o destino da aventura de uma maneira menos aleatória, menos dependente dos dados. Uma das principais respostas para que serve o Escudo do Mestre, que você vai encontrar online, é esconder os dados dos jogadores. E essa resposta não está errada, você só precisa saber exatamente por que você vai esconder esses dados dos jogadores. Como o RPG é uma atividade cooperativa, é necessário às vezes você driblar, a sorte e o azar, para que você consiga manter uma consistência no seu roteiro, na história que você está desenvolvendo com os seus jogadores. Digamos que você colocou um monstro que você julgou relativamente fácil para a equipe de jogadores que você tem, mas acabou que esse monstro deu muita sorte no combate e deu danos devastadores na equipe. Em determinado momento, talvez seja interessante você modificar um pouco os resultados dos dados, para que os jogadores tenham uma chance de vencer aquele monstro. E para os jogadores não verem você roubando ou modificando os dados, você faz essas rolagens atrás do Escudo do Mestre. E aí, mesmo que você tire um 17, um 19 ou até mesmo um 20, um sucesso decisivo, você pode fingir que tirou um número mais baixo para o ataque não acertar um dos seus jogadores. Existem mestres que não concordam muito com modificar o resultado dos dados. Existem também jogadores que não concordam com isso, que eles preferem lidar com qualquer tipo de destino que o dado tiver guardado para eles. Se a sua mesa for uma dessas, não tem problema. Você pode utilizar o Escudo do Mestre apenas para referência rápida das tabelas que você quiser. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo mais simples. Ele só quer explicar exatamente as funcionalidades do Escudo do Mestre. Para vocês que têm dúvidas se vale a pena ou não comprar um Escudo do Mestre, fazer o próprio Escudo do Mestre, se vocês já utilizam o Escudo do Mestre, deixem aí embaixo um comentário dizendo quais são as informações mais importantes para vocês e o que vocês costumam colocar nas tabelas de post-it atrás do Escudo do Mestre. Ah, eu queria fazer uma proposta para vocês também. Eu queria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários as dúvidas que vocês têm com relação ao RPG. Não precisa só ser de D&D, pode ser de qualquer tipo de RPG. de interpretação, de mestragem. Pode ser uma dúvida simples, pode ser uma dúvida complicada. As dúvidas mais legais que eu considerar, eu vou transformar em Fala Vinsão. Pode ser só um FAQ, se for uma dúvida simples. Pode ser um Fala Vinsão bem robusto, dependendo da sua dúvida, se ela for muito legal. E vou citar também o comentário na hora que eu estiver fazendo esse vídeo do Fala Vinsão. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana, no nosso próximo Fala Vinsão. Até mais. Olá, aqui é o Baldum. Quer dizer, aqui é o Bunda. Não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber nossas notificações. E é claro, se puder ajudar, dê uma passada lá no nosso Apoia-se. O link está na descrição do vídeo. Um abraço para todos e... TANDEU WEEE! Eu nem vi como estava o meu rosto, mas ok. Tá de boa.